Vamos pra mim gravar, vamos pra mim gravar, vamos pra mim gravar O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou, me marcou No seu altar para servir O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou, me marcou No seu altar para servir